Na verdade, mais um grande passado, Luciano, Zé da Viola, é uma música que marcou. E eu não posso deixar de falar no Geopacífico e no Torres, que foram meus grandes amigos. Deus recolheu, mas nós estamos aqui para dar um lembrete aos fãs e amigos da música certa nesta. Mas vamos falar da cabocla, beleza? Isso aí. Ô, minha querida Tatiana, vamos gravar isso aí, né? Vamos lá. Lá no alto da montanha, naquela casinha estranha, toda feita de sapé. Parei um dia o cavalo, por causa de dois estalos que eu vi lá dentro bater. Apiei com muito jeito e ouvi um gemido perfeito, uma voz cheia de dor. Você, Tereza, descansa. Jurei de fazer vingança por causa do nosso amor. Pela resta da janela, vi uma luzinha amarela, o nome eu quase apagando. Vi um cabra lá na mão, com a arma no meio. Virei meu cavalo a galope, risquei de esporas e chicote. Sangrei a anca do tábio. Desci a mão para baixo, sortei a rédea do macho. Seu doutor, eu fui chamar. Voltamos lá pra montanha, naquela casinha estranha, eu e mais um senhor doutor. Que tô chamando nós dois por um lado a sua história. A tempo eu fiz o ranchinho, pra mim acabou o clamorar. Pois era ali o nosso ninho, bem longe deste lugar. No alto lado da montanha, perto da luz do luar. Vivi um ano feliz, sem nunca esquecerar. E muito tempo passou, pensando em ser tão feliz. Mas a Tereza, doutor, felicidade não quis. Pois meu sonho, nesse olhar, paguei caro meu amor. Por causa de outro caboclo, meu rancho ela abandonou. Oh, Alessandro, abraça, Alessandro. Meu bem, abraço. Servi meu sangue, quer ver, jurei a Tereza matar. O meu alaçã, o meu alaçã, a Riei. E ela eu fui procurar. Agora já me vinguei, é este o fim do amor. Essa caboclo que eu matei, é a minha história, doutor. O meu alaçã, o meu alaçã, a Riei.